Fora em 16 minutinhos, o Hospital de Base tem um projeto que ajuda quem descobre que está com câncer, é o Rede Feminina, e que tem mudado a vida dessas pessoas que precisam tanto de um apoio emocional quanto financeiro. 26 anos de existência, 38 projetos diferentes e 2 mil mulheres atendidas por mês. Os números da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília impressionam. A ONG, que possui sede aqui no Hospital de Base, faz um trabalho que é essencial para os pacientes oncológicos. Aqui tem desde doação de cestas básicas e perucas, até oficinas de artesanato, para ajudar na espera entre uma consulta e outra, por exemplo. A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília é uma instituição sem fins lucrativos. A intenção e o intuito de ajudar o paciente, principalmente a parte assistencial, a lutar contra o câncer. Em cada caso, a gente estuda a melhor forma de ajudar. O importante é que essa mulher seja acolhida, principalmente na parte assistencial, na parte psicológica, no emocional, estamos lado a lado. Não é exagero dizer que a Rede Feminina mudou e muda todo dia a vida dos pacientes que passam por aqui. Sou paciente ecológica de câncer de mama, sou mãe solteira, tenho três crianças. E aí eu vivo com a ajuda da Rede Feminina, que é onde eles me apoiam, me ajudam, eles que pagam minha água, minha luz, comida. Minha história começou no tratamento, né? Eu precisava de autoestima, fui abandonada pelo companheiro. Lá eu vivo a outras pessoas com a mesma história, história até mais delicada que a minha. E aí eu fui me fortalecendo. E todo esse trabalho só é possível graças ao esforço dos voluntários e também das doações que são feitas. É possível ajudar de diferentes formas. Dá para ajudar doando itens que serão vendidos no bazar, por exemplo. Doando cabelo para a confecção de perucas e também com doações financeiras. A gente aceita roupa, aceita para o nosso bazar, calçado, material de tecido doméstico. A gente aceita cabelo. Mas o principal é a ajuda financeira para manter os projetos, principalmente da cesta básica e dos exames. Venha conhecer o nosso trabalho aqui no Hospital de Base. Venha dar um pouquinho da sua ajuda, seja do seu tempo, seja financeiramente. Para a gente terminar um tratamento, a gente precisa ter uma pessoa para segurar na nossa mão. E a rede feminina nos proporciona isso. Esse apoio, esse cuidado, esse amor.